Eu sou o Rino Maldito e hoje eu vou falar sobre os melhores decks de cada classe pós-lançamento de Forjado nos Sertões. Também vou falar um pouco sobre as energias que foram implementadas em cada classe com a nova expansão. Na verdade eu vou falar sobre 5 classes aqui, Caçador de Demônios, Caçador, Paladino, Bruxo e Xamã. As outras 5 classes, a Naya, Nayara Silvestre já falou no vídeo que ela fez, então o vídeo dela vai estar linkado aqui para vocês, para quem quiser ver também sobre as outras classes, eu aqui vou estar falando sobre essas. A primeiro momento temos aqui o Caçador de Demônios. O Caçador de Demônios ganhou muitas cartas que tem sinergia com o Último Suspiro, então o Forjado nos Sertões foi basicamente todo voltado para o Último Suspiro do Caçador de Demônios. Inclusive é o deck que eu estou trazendo aqui para vocês, o deck que mais está sendo jogado no momento é esse deck de Último Suspiro. Claro que tem várias versões, eu resolvi trazer essa aqui para vocês que na minha opinião está sendo a mais forte. E como funciona essa sinergia de Último Suspiro? Primeiro, o que a gente está usando de Último Suspiro nesse deck? A gente está usando o Senhor das Feras do Urzal, que como Último Suspiro evoca da nossa mão um Lacaio que tem Último Suspiro e custa 4 ou menos. Aí que está o truque, a gente só usa dois Lacaios que custam 4 ou menos e tem Último Suspiro no nosso deck fora o Senhor das Feras do Urzal. A gente usa duas cópias da Berserker Lança Negra e duas cópias da Ilusionista Renomada. Então a gente tem certeza que quando o nosso Senhor das Feras morrer, a gente vai evocar uma dessas cartas, o que acaba sendo muito forte. A Berserker tem Último Suspiro que não é muito bom para nós, dá 5 de dano no nosso herói, mas a gente está usando ela aqui pelo corpo dela ser muito forte. É uma carta que custa 4 manas, tem 5 de ataque e 5 de vida, acaba sendo muito forte, pressiona muito a vida do oponente, a mesa do oponente. Esse deck aqui pode ser considerado mais mid-range, às vezes até agressivo, mas ele fica mais forte ali realmente na metade do jogo, por isso se torna um deck mais mid-range. Então a gente pode descer a Berserker do Senhor das Feras e também pode descer a Ilusionista, a Ilusionista que tem rapidez e Último Suspiro evocar 2 assistentes 1 barra 1 com o Provocard. Então essas duas cartas são bem interessantes de DC do nosso Senhor das Feras, essa sinergia acaba funcionando muito bem. Outra carta que tem Último Suspiro e é muito forte nesse deck é o Taelan for Dring. Provocar Escudo Divino, Último Suspiro, compre seu Lacaio de maior custo. O nosso Lacaio de maior custo é o Morta Voz Abrunhal. Grifte Guerra evoque do seu deck 3 Lacaios com Último Suspiro que custam 5 ou menos. Ou seja, quando a gente comprar o Morta Voz e descer ele, a gente já vai poder descer também vários desses custos 4, ou até o Taelan caso a gente ainda não tenha comprado ele diretamente do nosso deck. Então o Morta Voz é outra carta que acaba sendo importantíssima para esse deck porque por 7 manas a gente vai colocar mais 3 Lacaios muito fortes no campo de batalha que quando morrer também vão fazer algo. Pode ser que seja benéfico para nós, pode ser que não seja tão benéfico caso seja o Berserker que ele desça para a mesa, mas de qualquer maneira vai ser um Lacaio muito forte ali no campo de batalha pressionando, como eu falei, a vida e a mesa do oponente. Fora isso, o que nós temos nesse deck? A gente usa bastante da sinergia de compra de carta, a gente está usando aqui 2 Crânios de Gul'dan, compre 3 cartas, Exilar, reduza em 3 o custo deles. Exilar é ativado quando a carta está na ponta da nossa mão, seja na ponta esquerda, seja na ponta direita. O Exilar é ativado, então é bem fácil a gente conseguir ativar com o Crânio, às vezes não é tão simples assim porque ele tem um custo muito alto, mas quando ele encaixa ele funciona muito, muito bem. Nós temos de compra de carta aqui também o Golpe do Caos. Conceda mais 2 de ataque ao seu herói neste turno, compre 1 card. Então além do ataque que a gente pode dar na cara do oponente ou para a troca, a gente vai comprar uma carta. Outra carta que compra a carta é a Pantara Manáfago. Gris de Guerra, se você usou seu poder heróico neste turno, compre 1 card. Então vocês podem ver que a gente abusa bastante dessa sinergia de compra de carta. Outra sinergia bem interessante que a gente está usando aqui é a das armas. A gente está usando duas Fendes Medula. Gris de Guerra coloque dois Fragmentos de Alma no nosso deck. Os Fragmentos que quando a gente comprar também vão nos curar. E estamos usando também duas Lâminas de Guerra Aldrash, roubar vida. Isso nos ajuda a tirar Lacaios do inimigo e também a curar bastante, porque a gente tem muitos buffs de ataque para o nosso herói no nosso próprio deck. Como é o caso da Fúria de Grau 1, conceda mais dois de ataque ao seu herói neste turno. Aprimora quando você tiver cinco mana. Então essa Fúria ainda vai aprimorando. Pode ser que funcione muito bem para finalizar o oponente ou até para ajudar a nos curar com as Lâminas de Guerra. Outro buff para arma que a gente tem é a Perseguição Incansável. Conceda mais quatro de ataque e imune ao seu herói neste turno. A imunidade pode servir para ajudar a tirar um Lacaio com muito ataque do oponente sem que a gente leve dano ou realmente os quatro de ataque para finalizar, para dar mais dano no herói inimigo. Uma sinergia bem interessante também com esse ataque da nossa arma é a Senhora das Lâminas, que acaba sendo muitas vezes uma carta extremamente forte, porque ela custa um se seu herói tiver seis ou mais de ataque. Como vocês viram, a gente tem várias maneiras de deixar o nosso herói com até mais de seis de ataque, ou seja, a Senhora das Lâminas desce com facilidade. Custo um, uma seis barra seis por costume e rapidez é extremamente forte, né, meus amigos? Também usamos alguma sinergia aqui de descobrir outras cartas ou de conseguir outras cartas para a nossa mão com a Artesia de Varinhas. Gris de Guerra adicione à sua mão um feitiço de costume da sua classe ou com os Estudos e Lidari, descubra um card com Exilar, seu próximo custa um a menos, uma carta que também ajuda bastante a ativar o nosso crânio de Gul'dan, né, ajudar a descer o nosso crânio de Gul'dan mais cedo ainda na partida ou até um crânio que a gente vai descobrir do próprio Estudos e Lidari. Outra carta da nova expansão que estamos rodando aqui para finalizar o deck, na verdade, outras duas cartas que estamos rodando, a gente está rodando o posto remoto, não pode atacar, depois que seu oponente comprar um card ele custa um a mais até dez, a gente não está usando nenhuma outra sinergia com os postos, mas ele está aí no deck realmente para atrasar as jogadas do nosso oponente. E temos o Mancreek, também uma lendária da nova expansão, Gris de Guerra ajude Mancreek a achar a esposa dele, ela foi vista pela última vez no seu deck. Essa carta está rodando em vários decks mid-range e agressivos, te ajuda demais, ela já tem um corpo bom, coloca mais um corpo bom no teu deck que vai entrar batendo na cara do oponente, então essa sinergia também funciona muito bem, tem esse deck rodando várias cartas de Forjado nos Sertões, abusando dessa sinergia de Último Suspiro. Agora vamos para o Caçador, o Caçador que ganhou muitas sinergias com Feras e sinergias com Feitiços em Forjado nos Sertões, e o deck que eu resolvi trazer para vocês aqui, usa um pouco dessas duas sinergias, que é o Face Hunter. Face Hunter é um deck extremamente agressivo, que busca finalizar a partida o mais rápido possível. Mas o que que de novo este Face Hunter está usando? A gente está usando primeiramente a Tratadora do Brado, uma carta bem importante para esse deck. Grifos de Guerra, descubra uma fera do seu deck, conceda mais dois, mais um a todas as cópias dela, onde quer que esteja. Então a Tratadora pode descobrir o Rhinoceronte Atropelador, que é uma carta que já estava no jogo, pode descobrir aqui o Raptor, que é uma carta nova de Forjado nos Sertões, o Raptor que funciona muito bem para o Face Hunter. Frenese, coloque um Raptor no seu deck com mais dois, mais um permanentes. E também pode descobrir o Lebrevo, Grifos de Guerra evoca uma cópia deste Lacaio. Outra sinergia que a gente está usando nesse deck aí, mais voltada para os Feitiços, é Ferir Presa. Causa e um de dano, evoca uma Iena 1 barra 1 com rapidez. Outra sinergia voltada para os Feitiços de Forjado nos Sertões que estamos usando aqui, é o Corredor com o Card. Depois que você lançar um Feitiço, evoca uma Iena 1 barra 1 com rapidez. Temos também de Feitiço e de Forjado nos Sertões, Disparo Perfurante. Causa e seis de dano ao Lacaio, o dano em excesso atinge o herói inimigo. Antigamente o Caçador usava muito Comando para Matar, como o Comando para Matar não está mais no modo padrão, estamos usando agora o Disparo Perfurante, que funciona muito bem também para atirar Lacaio os inimigos, ou a gente pode usar até no próprio Lacaio nosso. Caso o oponente não tenha Lacaios, ou tenha Lacaios apenas com muita vida, a gente pode usar no próprio Lacaio nosso para realmente dar esse dano na cara do herói inimigo, abusar dessa sinergia aí. O Corredor com o cara acaba sendo bastante importante nesse deck porque a gente usa vários Feitiços de Custo Baixo, justamente para combar com ele. Então a gente usa aqui, Mascote Demoníaco, que é uma carta que também já estava no jogo, Infestação Adorável, que funciona muito bem nesse deck. Tiro Arcano, outro Feitiço Costum, Rastreamento, mais um Feitiço Costum. Então vocês podem ver que esse deck é muito sinérgico com o Colcar. Usamos Disparo Veloz, uma carta que pode dar muito dano na cara do inimigo, às vezes até comprar carta, e também é um Feitiço. E a gente está usando aqui também uma carta muito, muito forte com os Feitiços, que é uma carta que já estava no jogo, e roda em outros decks também, que é o Encantador de Canetas. Gris de Guerra, causa 1 de dano, Sortilégio, devolva este card à sua mão. Então como eu falei para vocês, a gente tem vários Feitiços Costum, e consegue combar muito bem em cima desses Encantadores de Canetas. A gente faz Encantador, faz Encantador, usa um Feitiço, volta os dois para a mão. Faz Encantador, Encantador, usa um Feitiço Costum, volta eles para a mão, acaba enchendo muito o saco do oponente. Esse dano, ele pode ir todo na cara dele, ou até para tirar um Lacaico, provocar, ou algo do tipo. Como é um Facehunter, normalmente vai ir realmente na cara do oponente. E aí, para finalizar, nós estamos usando Iniciado Intrépido, outra carta muito sinérgica com os Feitiços de custo baixo, e também aqui, Machado do Caça-Cabeças, Cris de Guerra, se você controlar uma fera, receba mais um de durabilidade. Outra carta extremamente sinérgica com o deck, por conta das feras. E aqui, o Rifle de Rim Lingo. Essa carta não é tão sinérgica assim, mas acaba sendo muito forte, depois que seu herói atacar, descubra um segredo e lance-o. Agora vamos para o Paladino, um deck que está sendo considerado um dos principais decks no meta, pelo menos a primeiro momento, como eu falei para vocês, que é o Paladino Segredo. O Paladino ganhou muitas cartas enforjadas nos sertões que tem sinergia com os segredos, e esse deck, essa ideia de jogo, tem funcionado muito bem. muito por conta de uma cartinha aqui chamada Espada dos Caídos. Depois que seu herói atacar, lance um segredo do seu deck. Essa carta te faz comprar três cartas ao longo de três turnos e colocá-las direto no campo de batalha. Isso é muito forte. E essas cartas ainda têm uma sinergia muito grande com o teu deck, né? Que são os segredos. Mas quais são os segredos que nós estamos usando aqui? Nós estamos usando duas cópias do Yogi Miyakuda, segredo quando seu oponente lançar um feitiço e em vez desse feitiço ele lança um aleatório do mesmo custo. Usamos Vingar quando um dos seus lacais morrer com ceda mais 3, mais 2 a um lacai aliado aleatório. E também Sacrifício Nobre quando o inimigo atacar evoca um Defensor 2-1 para ser o novo alvo. Quais são as sinergias que a gente usa em cima desses segredos? Primeiramente, também estamos usando Iniciado Intrépido, que é uma carta que ativa o sortilégio. Quando a gente faz um feitiço, os segredos são feitiços. Usamos Espia Fendi Sol. Gris de Guerra se você controlar um segredo, receba mais 1, mais 1. Usamos Comandante da Guarda Norte. Gris de Guerra se você controlar um segredo, compre um Lacaio. Temos também aqui Escudeira Redobrada, que é outra carta que não tem sinergia diretamente com segredos, mas ela ativa o sortilégio por feitiço. Segredos são feitiços. E usamos aqui a Fofoqueira da Encruzilhada. Depois que um segredo aliado for revelado, receba mais 2, mais 2. E talvez a carta mais importante e mais sinérgica com segredos do deck, a nova lendária, Mestre Canhoneiro, Smite. Gris de Guerra transforma seus segredos em soldados 3 barra 3. Elas se destransformam quando morrem. Então vocês podem ver que a gente tem várias cartas de Forjados nos Sertões aqui. A maioria delas extremamente sinérgica com segredos. Mas temos uma carta talvez mais poderosa ainda do que tudo que eu falei aqui, que também é de Forjados nos Sertões e está rodando nesse deck que é Casacos Moldador de Golem. Gris de Guerra se não houver cards de custo 4 no seu deck construa um Golem. A gente pode escolher se é um Golem custo 1, um Golem custo 5 ou um Golem custo 10 e cada um desses Golem vai ter dois efeitos diferentes, todos efeitos muito fortes. O Casacos tem funcionado muito bem nessa nova expansão. Vários decks estão rodando ele, inclusive o Paladino. O que mais nós estamos rodando nesse deck? Nós usamos Leitora Voraz no final do seu turno compre até você ter três cards. Então vocês já podem imaginar que esse deck é bem agressivo que esvazia a mão muito rápido, pressiona muito a vida à mesa do oponente. Então também é um deck super agressivo. Usamos a mão de Adal que compra a carta também assim como a Leitora Voraz e ainda a Buffa em mais dois, mais dois, um Lacaio nosso. Usamos a Protetora Integral uma carta de Early Game e provocar Escudo Divino. Primeiro dia de aula mais uma carta de Early Game muito boa ali. Às vezes a gente não sai com a mão tão boa mas tem o primeiro dia de aula então a gente já vai ter um Early Game garantido por conta dos dois costumes que ela nos dá e também a convicção de Graum uma carta também de Forjado nos Sertões com seda mais três de ataque é um Lacaio Aliado aleatório aprimora quando você tiver cinco de mana. Então tá aí. Tem outras versões desse deck rodando mas acredito que essa seja a mais forte e também a mais agressiva. Agora temos o Xamã o Xamã ele ganhou muitas cartas de Elemental e muitas cartas de Murloc ambos os decks estão rodando e também estão fortes principalmente o Elemental eu diria mas eu resolvi trazer pra vocês aqui o Agro Xamã que é um deck que tem saído muito bem no modo ranqueado o Agro Xamã abusa muito da arma do Martelo da Perdição e também muito dos Feitiços principalmente por conta da nova lendária do Xamã que é o Brucã e ele dá mais três de dano mágico a Feitiços de Natureza então a gente pode pressionando a vida do oponente e finalizar com o Brucã e mais os nossos Feitiços de Natureza quais são os principais Feitiços de Natureza que a gente usa pra combar com o Brucã principalmente aqui o portal de Serpentário causa três de dano evoca um lacar aleatório de custo 3 sobrecarga 1 e também o Raio causa três de dano sobrecarga 1 o Raio junto com o Brucã por um mana tu consegue dar seis de dano é quase uma bola de fogo por um mana então essa sinergia dessas duas cartas acabam funcionando muito bem quais são os outros Feitiços que a gente está usando nesse deck a gente está usando o Tanque de Mergulho que também é um Feitiço de Natureza e pode dar dano direto na cara do oponente não é tão fácil assim combar ele com o Brucã porque ele tem um custo um pouco mais alto ele vai custar quatro manas mas ele também pode ser usado para finalizar o jogo cause quatro de dano corromper depois cause dois de dano a todos os lacais inimigos também funciona muito bem para limpar a mesa caso ele esteja corrompido apesar de não ser tão fácil assim da gente corromper ele com esse deck porque a gente não usa muitas cartas acima do custo quatro a gente usa apenas a Inara Trova Forte outra carta muito forte que está sendo usada nesse deck e o próprio Martelo da Perdição que eu já falei para vocês uma carta importantíssima para este deck também usamos a Reflexão Totêmica que comba muito bem com o nosso Poder Heróico conceda mais dois mais dois ao Lacayo se for um Totem evoca uma cópia dele então é mais para combar com o nosso Poder Heróico mesmo usamos Ataque da Tempestade uma carta muito sinérgica com a Inara e com o Martelo cause três de dano ao Lacayo conceda mais três de ataque ao seu herói neste turno ele também pode combar com o Brucã mas aí no caso os três de dano a gente não pode dar na cara do oponente apenas de um Lacayo então a ideia não seria tão bem combar com o Brucã usando o Ataque da Tempestade usamos Soterramento mais um Feitiço de Natureza para a Limpeza de Mesa apenas cause um de dano a todos os Lacayos inimigos se você estiver sobrecarregado cause mais um de dano e usamos aqui Estudos Primordiais Descobre um Lacayo com dano mágico seu próximo custa um a menos a gente usa bastante dessa sinergia de Spell Power e Spell Damage dano mágico a gente está usando Brucã mais Estudos Primordiais e ainda usamos outra carta de Forjada nos Sertões Nova aqui Fulminador Novato mais um de dano mágico sobrecarga 1 uma carta que tem funcionado muito bem nesse deck claro que nós temos outras sinergias com Feitiços nós usamos por exemplo aqui o Anotador Diligente Sortilégio devolva o Feitiço a sua mão então a gente pode usar Raio voltar o Raio para a mão usar Raio de novo inclusive combando com o Brucã o que acaba sendo muito forte usamos aqui a Cria do Pântano Gris de Guerra se você lançou um Feitiço no turno anterior descubra um Feitiço e usamos aqui uma condição de vitória muito forte se tentar finalizar o jogo rápido sendo super agressivo com a arma e com o Feitiço não dá certo a gente ainda tem a estrutura Fogarel Gris de Guerra descubra um Feitiço que custa 1 ou mais se você jogá-lo neste turno repita este efeito também pode funcionar muito bem para a limpeza de mesa eu esqueci de falar mas a gente está usando o Totem Vagalhão de Mana para a compra de carta que também pode combar muito bem com a reflexão totêmica então a gente pode ter dois Totens aqui usando a reflexão totêmica usamos o Custódio que também é uma compra de carta na verdade específica para a arma e também estamos usando aqui a Visita Guiada Gris de Guerra seu poder heróico custa 0 então este deck é realmente super agressivo principalmente por conta da arma e dos Feitiços de finalizar a partida combando com o Brucã agora finalmente estou trazendo um deck controle para vocês que é o Bruxo Controle o Bruxo ganhou muito da sinergia de queimar cartas do próprio deck ou desvaziar do próprio deck de maneira rápida principalmente por conta do Neru Corta Fogo e também da Catadora dos Sertões porém essa sinergia não está rodando no deck que eu trouxe para vocês uma carta nova que está rodando nesse deck e é bem forte é a Tanzin Hoami sempre que você lançar um Feitiço de Sombra que custa 1 ou mais adicione a sua mão uma cópia que custa 0 então ela está rodando muito bem nesse deck aqui e quais são os Feitiços de Sombra que combam com ela a gente tem o Drenar Alma roubar vida causa 3 de dano a um Lacaio a gente está usando também Espíritos da Escola causa 2 de dano a todos os Lacaios coloque 2 Fragmentos de Alma no seu deck e usamos também a Espiral Etérea destrua todos os Lacaios então a gente pode tirar um valor bem bacana da Tanzin Hoami aqui como eu falei para vocês a gente está usando o Espíritos da Escola nesse deck o Espíritos da Escola que coloca Fragmentos de Alma no nosso deck a gente está usando muitas sinergias com os Fragmentos neste deck a gente usa aqui o Carcereiro Espiritual que coloca Fragmentos no nosso deck usamos o Acumulador que coloca também Fragmentos no nosso deck e pode comprar carta se estiver corrompido usamos também a claro que não poderia faltar a Animóloga Malícia Gris de Guerra para cada Fragmento de Alma no seu deck evoca uma Alma 3-3 com rapidez o interessante da Malícia é que ela pode já entrar limpando a mesa do oponente e ainda corrompendo talvez o que seja a principal carta desse deck que é o Ingress Gris de Guerra remova 5 cards do topo do seu deck corromper em vez disso remova do seu oponente então a gente usa bastante a ideia de jogo do Ingressos para ir queimando todas as condições de vitórias do deck do nosso oponente e acelerando a fadiga dele a gente usa o Ingressos uma vez pode usar o Ingressos de novo voltando ele para a mão com o Caçador Sombrio Voldín ou também pode usar ele mais uma vez usando o Ixaraj o Profanador Gris de Guerra adiciona a sua mão cópias de todos os cards corrompidos que você jogou nessa partida eles custam 0 neste turno então a gente vai poder fazer o Ingressos custo 0 claro que a gente usa várias outras cartas que também ativam corromper como é o caso do Fortão e também como é o caso do Desastre em Cascata o acumulador eu já comentei para vocês vocês já estão vendo que esse deck é super controle tem várias condições de vitória principalmente em cima do Ingressos aqui mas nós também estamos usando Lorde Jaraxos Gris de Guerra equipe uma Fúria Sangrenta 3x8 ganha 5 de Armadura e transforma teu poder heroico em Evocão Elemental 6x6 por apenas 2 de Mana outra carta muito forte que estamos rodando aqui é a Lextraza a Mãe da Vida Gris de Guerra escolheu um personagem se for aliado restaure 8 de vida se for inimigo cause 8 de dano usamos Tile of Ford Ring que pode funcionar muito bem para comprar o nosso Ixaraj ou se a gente já tiver ali na mão comprar a Lextraza temos aqui o Ogromante como tem muitos feitiços rodando no meta o Ogromante tem funcionado muito bem sempre que o seu planet lançar um feitiço evoca um esqueleto 2x2 com Provocar e para Early Game estamos usando o Escorpídio Pessonhento veneroso Gris de Guerra descubra um feitiço e também aqui Comerciante de Armadura uma carta muito forte contra decks agressivos dos vários que eu mostrei aqui para vocês ao longo do vídeo com seda 4 de armadura a cada herói além disso estamos usando aqui o Tiro pela Culatra compre 3 cards cause 3 de dano ao seu herói o Warlock já compra muita carta normalmente então está rodando só uma cópia dessa carta talvez em outros decks rodarei até 2 porque essa carta é realmente muito forte mas como eu disse por conta do nosso poder herói que a gente já vai comprando carta normalmente talvez não precise de duas acredito que tenha comentado sobre todas as cartas deste deck aqui um deck realmente super controle com várias condições de vitória principalmente o Ingressos acho que compensou eu ter mostrado vários decks agressivos e agora mostrado esse deck controle aqui para a galera que curte mais jogar de decks controle bom guys este foi o vídeo mostrando aí um pouco das novas sinergias de Forjado nos Sertões de cada classe e também comentando aí para mim os principais decks por enquanto de cada uma delas claro que elas tem vários decks rodando no meta o Xamã tem vários decks o Caçador tem vários decks o próprio Paladino tem bastante versões rodando também eu resolvi trazer a que eu considero a mais interessante para vocês no momento é isso aí falou E aí E aí E aí E aí E aí